Todo mundo tem uma história para contar. Em 2010, aqui na Rádio Educativa, eu estreiei com o programa Hora Mais nas tardes de domingo. Para mim foi uma grande experiência, porque seria o meu primeiro contato, na verdade, com o programa de entretenimento e também um contato mais próximo com o rádio ouvinte. Cada ligação que era atendida, cada momento que era feito, os sorteios, os momentos mesmo bem engraçados que aconteciam, onde também aqui recebi muitos convidados, pessoas do meio político, também do meio social, e que a gente com certeza aproveitou bastante. Hoje, apresentando as vozes que conquistaram o Brasil, também consegui outro público, que foi as pessoas mais maduras, que também acompanham aquelas músicas do passado. A Rádio Educativa FM, ao longo desses 17 anos, em que eu estou apenas há 10 anos, fez com que também eu pudesse crescer junto com ela, com essas diversas experiências que acabei tendo ao longo desses anos. Educativa FM. Há 17 anos. A nossa história é com você. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma.